Vamos falar de outro assunto, problemático não, polêmico, que dessa vez com a Bela Gil, que é apresentadora de programas de culinária, essa coisa toda, está aí já no governo de transição. O que acontece? Ela deu uma entrevista dizendo que ela vive um relacionamento aberto, é um casamento aberto já há 12 anos, e que ela se dá muito bem, ela e o marido, com essa liberdade de um e do outro, também se envolverem com quem eles quiserem. E aí pronto, aí caiu o mundo na cabeça da Bela. Aí todo mundo, como, mas é isso e aquilo, como é que consegue? Então não gosta mais, então isso não é amor, então isso é realmente prejudicial para filho, aí já bota filho no meio, a família toda no meio, é uma loucura, né? Como, e assim, cada um tem o direito de viver exatamente como quiser. No esquema que quiser, o acordo funciona para eles, é o que importa, na verdade. Mas esse tema ainda suscita muita discussão, né? É não, porque, por exemplo, se você tem um casamento, digamos, tradicional, que chama, se você trai, é o inferno, sua vida vira um inferno. Se você tem um relacionamento aberto, onde cada um faz o que bem entender, também não está combinado? Não está acertado dessa maneira? Sim. Não vejo problema, se eles se entendem assim. Agora, o que chamou a atenção não foi ela que falou que é... Sápio, sexual. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Ah, não, a gente já falou aqui no programa, é? Eu nunca tinha escutado. Eu também sou. Só na mão também é? A Fê da nossa produção também é. A Fernanda? Tudo sápio, sexual. A gente se apaixona pela inteligência das pessoas. A Fernanda se apaixona por uma garrafa de cerveja. A Fernanda se apaixona por uma garrafa de cerveja, que é? A Fernanda se apaixona por uma garrafa de cerveja. Mas é sápio, sexual, a Fernanda se pode. A Fernanda se apaixona por uma garrafa de cerveja. A Fernanda se apaixona por uma garrafa de cerveja, que é tão evoluído que ele tem um relacionamento aberto. Não é todo mundo que consegue. Mas sabe o que ela falou também? Não é uma qualidade dele? Ela falou que isso também... Depende do ponto de vista, né? Depende. Pra ela? Ela falou que também esse tipo de relacionamento deixa ela mais aliviada em relação à pressão de ter que ter uma vida extremamente sexual com ele. Porque ela falou que ele é mais fervoroso, ele quer a mais. Ela falou que essa forma livra ela de uma pressão sexual que ela sabe que é mais devagar do que ele. E ela diz também que isso permite com que ela não sinta uma pressão estética. Quando ela se apega a alguém com mais inteligência do que a estética, isso permite com que ela leve uma vida também mais relaxada. Não, olha, eu não sei, eu não me sinto preparada, não cheguei nesse nível de evolução. Eu prefiro várias histórias, uma de cada vez. E com pessoas extremamente interessantes. Não interessa a beleza, interessa você ser interessante. E isso tem muita gente aí pelo mundo. Não interessa a beleza, interessa a beleza, interessa a beleza, interessa a beleza.